Mata ou vai morrer? Cê tem duas opção e com que cê vai optar E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no... Ei, 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 mano Cê parece até um coqueiro, sinceramente Só que eu tô rimando e não falo besteira Ei, porque se coque fosse ideia Você não teria coque, então cê tá mais pra paldeira É, sinceramente, essa aqui é a parada Só que cê não entende porque a sua ideia é leiga Já que é paldeira, você não joga muito bem Então você nunca vai ser titulado de ver É, mas Mundial e 51 pra mim é pinga Por isso me irrita e você nunca erra Quer falar que o cara é qualquer um de palmeiras Por isso que você hoje morre na serra Só que uma fita que eu vou ter que te falar Sabe que agora você não é bom Você morre na seda, eu tô com a Fred Gug E hoje sua morte vai ser pior que o DJ Zon Camarada, eu não faço minha rima Você é muito fraco, isso como de costume Tá gritando pra caralho Calma, meu parceiro Habilidade não é volume Então fica tranquilo, camarada Faço minha rima com muita habilidade Eu te mostro que rimando devagar Baixinho, eu te mostro muito mais É que a gente grita mesmo Cê tá incomodado Só que no caso eu falo Vai tomar no meio do seu cu Só que no caso hoje tá fudido Pra limpar o seu corpo Vírus de rima, uso álcool Só que você tava falando qualidade Meu amigo Cê sabe que eu atorio seu algóis Só que a gente grita mesmo Vai o silenciado O grito É o grito de que não tem voz Pode até querer falar Diz o Lu Só que nessa fita Manda eu sei que cê não faz frio Porque sinceramente Que essa ideia de povo que cê tem E você nunca representa um zumbi E aí Não sei se você vai me entender Essa que é a parada Eu acho que cê tá buscando Sinceramente, parça É desse jeito Sinceramente eu acho que cê não tá raciocinando Vai tomar no seu cu Que eu vou ter que te ensinar Sabe por que agora que aqui ouço eu sou a gás Você não sabe o peso da luta Eu grito mesmo pra todas as vozes Que calaram meus ancestrais Hein? Aprende uma fita Que eu vou te ensinar O que é o verdadeiro rap Porque você é branco, boy e burro Então vai voltar lá pra sua internet Ah, tá ligado camarada Que eu vou te batendo Agora minha rima aqui no proceder Mandou tomar no cu Mandou tomar no cu Ficar gritando isso É adiantado o quê? Aí na moral Eu tô camarada Mostra a postura Com muita habilidade Eu cheguei Não falei nada dessa fita Cheguei tranquilão Sempre com muita humildade Tá achando ruim? Só que agora eu te mato Mandou tomar no cu Achou ruim Faz uma diz É, porque Eu mando o dedo do meio Pra quem sempre tá roubando um país Só que você nunca vai entender Mas eu vou fazendo nessa rima Pra pateia Dedo do meio pros governantes E dedo do meio Pra quem votou 17 Com essas ideias Barulho pra pateia Rápido rasteiro De quem começou pra quem terminou Barulho pra MTS Itaguz Diferentemente CHZ em casa MTS Itaguz Rápido rasteiro Rápido rasteiro